O novo decreto de armas do Lula não é uma política de Estado, não tem a ver com segurança pública, com planejamento estratégico do país. É só uma vingança simples e burra contra Jair Bolsonaro e seus eleitores. Os números falam por si. O Estatuto do Desarmamento não tirou uma única arma das mãos dos bandidos. Não impediu um único homicídio. Já a política do governo Bolsonaro mudou o cenário da segurança pública no país. Mas até 2018, os números da violência e homicídios eram crescentes. A partir de 2018, esses números começam a cair. Em 2019, houve queda recorde de 17% na taxa de homicídios. E o que aconteceu? Entre outras coisas, o governo Bolsonaro aumentou o número de armas nas mãos dos cidadãos ordeiros e adotou uma política dura contra o crime organizado. Em 2022, o último ano da gestão Bolsonaro, o número de homicídios caiu ao menor nível em 11 anos. E o que vai mudar nesse momento? Lula e o PT estão piorando as regras para compra, uso, posse e porte de armas. E também querem limitar o funcionamento dos clubes de tiro, que a partir de agora não podem mais funcionar 24 horas. O decreto petista também cria mais burocracia, que tira do Exército as atribuições de fiscalização de armas. Essa função vai ficar com a já sobrecarregada Polícia Federal, que ao invés de combater o crime, vai fiscalizar cidadãos de bem e trabalhadores. Essa medida, inclusive, é irregular, ilegal, já que o governo está alterando uma lei por decreto. Esse não é o rito correto. Essa mudança só poderia ser feita pelo Congresso Nacional. E nós vamos buscar as medidas legais cabíveis. O Lula não assinou um decreto. Assinou uma sentença de morte para muitas pessoas que não vão poder se defender mais. Parabéns, Lula. Os vagabundos agradecem. Legenda Adriana Zanotto